E aí rapaziada que assiste o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e eu sou o Kaká. E a gente tá onde hoje? Estamos na Premier da Galápagos. Premier Galápagos Eleven. Estamos na pista hoje, é aqui na Premier da Galápagos, a gente vai conhecer o Eleven, esse board game de jogo de futebol. Futebol e board game, só com a gente. Que a gente não conhece, mas a gente tá torcendo pra ser bom. É, a gente tá torcendo pra caramba pra ser bom. A gente tá até me torcendo pra caramba. A expectativa é alta. A expectativa é alta. Beleza? Então fica ligado aí que vai ter mais com a gente daqui a pouco. Valeu! Fone de bola! Fone de bola! Fone de bola! Temos aqui, terminando a segunda semana, segunda não, terceira já, né, Cato? Não, a quarta-feira da primeira semana, aqui ó, o meu onzo já tá terminado, sacou? Aqui é a minha diretoria, os status do meu clube, aqui vai o departamento técnico, o meu novato, na quinta-feira, o seu chico do Taká, Laranja Becânica, isso aí ó, aí você vai, assistindo, enfim, vamos terminar a primeira semana e ver como são os confrontos do final de semana. Começamos bem, já perdemos na primeira semana, diretoria Onissa, ó, tô tudo aqui reclamando, a gente perdeu na primeira semana, porém, ó, já expandimos a arquibancada do estádio, tamo contando com a torcida pra no próximo jogo o Sevens, Sevens bagunçar a gente poder ganhar, beleza? Cacá, como é que foi sua primeira rodada? 2x0? Eu perdi 2x1, perdi menos mal do que tu. Foi 1x1, né? 2x1, 2x1, segue líder, sacou? E eu aqui ó, agora eu contratei um arquiteto, né? Pô, eu vi um arquiteto e nem sabia. Contratei. Eu consegui construir uma estrutura gratuita do estádio, beleza? E agora eu tenho uns mãozinhos dentro aqui que eu vou poder usar, deixa eu mudar aqui pra pegar melhor o reflexo, durante o jogo aqui. Tô gostando, hein? Então vamos lá, final de semana, esse é o time que eu vou jogar contra. O Blackstone Kings, tá? Aí aqui, amarelo, que o olheiro fala pra mim, ó. O técnico deles conseguiu formar um time muito concentrado e preparado pra essa temporada. A defesa deles é firme como uma rocha. Eles jogam no 4-4-2. Então aqui, ó, eles devem jogar com 4 malucos na última faixa ali de defesa dele. Beleza? Acho não, eles vão jogar. Vão jogar com 4 no meio de campo e vão jogar com 2 na frente. Os 2 na frente? Beleza. O 4 no meio de campo eu tô ali com 5. Eu tô mais focado ainda pra cima. Então eu tenho que montar um esquema que bombe mais lá. Esse meu cara, ele vai ter 4. 4 dele com mais um daqui vai ser 5. Sacou? Só que lá, se já tiver um jogador, já fica com um de vantagem pra mim. O resto empata. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu 7 e vou botar o meu 7 junto no ataque. Só que pra fortalecer. Talvez eu abra ele aqui, né? Pra que ele possa fazer uma graça na lateral aqui. Beleza? Mas ele vai compor aqui o meio pra resolver a centralização. Porque é bem provável que ele jogue com 2 aqui e 1 em cada foto, né? Ou 3 em cada lado, de repente. Isso é muito extremo de jogar. A gente pode fazer isso aí pra tentar ganhar em cima deles. Vamos ver qual vai ser. Então vamos lá, vamos vir aqui ó. Relatório do Olheiro. Vamos ver como é que eles vieram pro jogo. Deus do céu. Tá aqui o resultado. Primeiro resolve eles, né? Aí eles vão botar aqui pra resolver primeiro a lateral deles. Eles têm um de ataque só. Eu tenho um de defesa e não acontece nada. Não, porque ele tem um de ataque aqui em cima. Você não tem ninguém defendendo aqui em cima. Não, mas eu tenho aqui na faixa lateral. Não, mas você tem no meio. Mas a faixa lateral nunca encontra na faixa lateral? Não, você vai pegar lugar por lugar. Não é por faixa não? Não. É por linha ou por coluna. Porra, então fudeu. Eu vou tomar um gol então? Você tem um goleiro. Aqui conta como um, eu tomo esse um e pegou. Essa outra lateral aqui, ele tem dois ataques. Eu tenho um ataque e tenho uma defesa. Aqui, um a zero ele. Com o mesmo atendimento da defesa aqui, nada acontece? Porque aqui é diferente. Aqui, esse defende esse. Ah, tá. E você faz um gol. Então tá um a um. Beleza, um a um porque eu tenho esse maluco aqui na minha frente. Aqui faz um a um. Beleza, show. A gente marca um a um aí. Agora é a meiuca. A meiuca. O ataque dele. De um, foda-se, você tem uma defesa boa. No meio campo. No meio campo. Eu tenho três também, porque aqui esse cara vale dois. Sacou? Ah, detalhe. Eu botei todo mundo pra trabalhar, tá? Eu tinha umas marcações aqui. Muita trabalhando. Então esse cara aqui conta dois. Com mais um que eu já tinha ali. Conta o três daqui e empatou. Mas ele tem um de ataque só. Eu tenho três de defesa. Um a um, beleza. Beleza. Dois a um, na verdade. Esse cara vale dois. Só que aqui você não faz porque... É um contra dois dele. Beleza. Agora aqui. O meu nove. O meu onze, que é o Sevens. O Sevens. Ele tem quatro porque eu tenho quatro arquibancadas ali. Então o valor dele é quatro. Mas o cara nove, ele tá com um valor de cinco. Viu? Não. Quatro pra um e cinco pra outro. Tem dois chutes a gol. Quatro pra esse e um pra esse. Pô, só que a defesa do maluco é tudo três lá. Não tem problema. O quatro passou. Ah, porque não é a soma, né? Não é a soma. Ele teria que ter uma defesa quatro pra pegar. Ih, mas o goleiro... O goleiro não vai pegar porque o goleiro dele é um. Então mesmo a luvinha... Esse quatro entrou. Beleza. O um não. Aí você ganhou por dois a um. Eu ganhei por dois a um. Sacou? É meio estranho. Mas aos poucos a gente vai jogando e vai conseguindo entender. Então você monta o teu esquema em função do goleiro. Depois você abre pra resolver. Galera, último final de semana. Esse é a partida de três. Mudei a forma como não tá, né? Pra ver se eu consegui entender ou não o resultado dos jogos ali. Eu tenho três malucos aqui pra colocar em jogo. Vou colocar um ataque forte. Eu coloco dois foguinhos. No meio de campo bom. Beleza. No meio de campo bom. Vou colocar a minha torcida aqui. Vou lotar o estádio. Já a gente tem uma vitória e uma derrota. Essa vitória aqui é pra ver qual é a pode. Aí vamos lá, ó. Relatório do goleiro. Midland Local Club. Esse time tem um meio de campo decente. Mas não tem bons alheios. Precisamos tirar vantagem dessa fraqueza. Além disso, cuidado com as investidas no meio da conquista central. Eu tenho a minha conquista central aqui. Mas é só a primeira vez que ele vai, né? Que, tipo, tem esse cara com dois. E tem esse cara com um aqui em cima. Vamos ver qual vai ser. E aqui tem um e aqui tem um. Vamos ver qual vai ser. Vamos tentar aqui. Vamos abrir pra ver qual é o que você entendia. Eu acho que eu entendi. Mas acho que eu tomei ele aqui uns dois gols aqui, ó. Vamos... Será que a gente resolveu o teu? Já. Vamos fazendo a boa. Dá lá. Faz um trigo aí. Ah, eu vou resolver o meu aqui? Vamos lá. Começa por aqui. Primeiro é a linha, né? Primeiro é a coluna e depois a linha, né? Exatamente. Então vamos lá. Primeiro é a ala esquerda. A ala aqui. Ele tem nada de ataque. Eu tenho um cara de ataque com quatro. Esse cara tem quatro na torcida aqui. Então ele passa um gol pro... Você faz um gol porque o goleiro não é incapaz de defender e... Beleza. E ninguém para ali. Ninguém para ali. Beleza. Então dá um a zero pra mim porque esse campeonato geral aqui. Exato. Beleza. Agora vamos pra outra ala. Vamos pra outra ala. Ele tem três e dois. De ataque. Você tem duas defesas. Uma com quatro. Não, não, não. A de quatro tá do outro lado lá. Ah, tá. Então beleza. Não adiantou nada. Essa com um e essa com um também. Os dois estão com um. Com um. Então passou os dois deles. Passou os dois. Tomou dois gols. Perou a defesa. Beleza. Agora aqui o meio. Vamos pro... Vamos pro... Pra definir essa defesa. Você defende um ataque e o outro passa. Beleza. Entanto seu goleiro tem uma defesa pra fazer. Tem uma defesa também e pegou tudo. Beleza. Esse cara aqui, ele tem dois. Esse cara aqui. Beleza. É o cinco, tem dois. Aqui é um e um. Ele segurou um, mas ele segurou o outro. Isso. Aqui no meio, eu tenho uma defesa e ele tem um ataque. Isso. Segurei ali, ó. Porque ele tem um ataque e uma defesa. Aqui eu tenho um ataque. Beleza. Aqui na frente, no meu set é um ataque. Um também empatou. Ele segura. Ele segura porque ele tem uma defesa também. É isso. Isso. Não acontece. Mas aqui na frente a chapa estenta pra ele. Esse 10 tem quatro. E ele tem duas defesas. Nada acontece. Beleza. E vazou o goleiro. E o ataque ganha. E esse 9 aqui tem um. Ah, não. Mas ele não tem nada. Mas tem um goleiro. Parou no goleiro dele. Parou no goleiro. Usou uma luvinha pra defender. Entendi. Então, acabou dois a dois. Acabou dois a dois. Você tem um resultado que marque um gol aí? Não, não, não. Tem nada de som. Então, é isso aí. No meio. Esse jogador jogou. Ganha um ponto de vitória pra ele. Beleza. Ele não tem. Ele não marcou gol. Então, eu tenho um ponto de vitória. Beleza. Uma luvinha. É isso aí. Natural. Eu acho que agora eu entendi. Aí, agora a gente pega um dado pra rolar. Você vai preparar esse dado. Então, empate. Vai ficar dois feridos. Eu posso gastar em torcedor meu. Pra adicionar um a esse dado. Beleza. Ou me rolar. Sacou? Eu não vou fazer nada. Porque o cara machucado não dá muito mal. Não dá negativo no jogo. Só no jogo no próximo. Eu não vou gastar nada. Vou deixar a torcida quieta ali. Tá feito aqui o final. Empatando dois a dois. Ó. Terminou a partida lá. Jogamos o Eleven. Vou falar um pouquinho melhor sobre ele. Mais pra frente. Gostei. Quem curte futebol vai gostar. Não achei bem maneiro. Mas o esquema de você não jogar contra os outros jogadores. Só dividir o mercado. Só pra daqui não curtir muito. Beleza? Mas depois a gente vai conversar sobre isso melhor. Agora. Cabão aqui. O que que aconteceu? Vamos reunir. Pra cá. Do Marcio Silva. Do Klaiblovski. Do Klaiblovski. Vamos jogar um clássico. Domínio. Porque o na pista. Não tem limite. Não é município. Ok. A gente acabou jogando o Eleven. Vamos mandar um Dominion agora. Pra deixar aquela crocância no nosso final de noite. Já emendamos um Dominion. Com um tank azul da massa. Com aquele time do Marcio. Que se amar. Vamos ver ainda. Eu morri antes de sair. Minha pontuação é até o 24. Fez quanto, Kaká? Fez setembro. 61. Ah não. Enfim. Vamos ver qual vai ser que tá acabando. Esse after match na pista do Eleven. Aqui na Game of Boards. Rapaziada. Mais uma pista chegando ao fim. Premiere da Galápagos. Do Eleven. Eu, Kaká. Viemos pra cá. Kaká. Vem o Largato. Deixa eu virar pra cá. Vem o Largato. Largato. Vamos, Kaká. Ih, maluco. Esse aí é do último que a gente não ganhou? Não. Esse é o de 5 participações. Esse é o da bolinha. Ahn. Só tem o da bolinha. O Eleven, Kaká. Vamos mais, né? Maneiro, maneiro. Dá pra jogar mais. Mas é jogo pra jogar mais. O PVP. O PVP. Ele decepcionou no PVP. Podia ter mais interação entre os jogadores. Vai tirando isso. Aí o Márcio e o Camilo vieram pra jogar o Eleven. Só que a gente virou e falou. Não vai dar. Porque o Eleven a gente já levou um maior tempão aí pra poder fazer. Aí a gente meteu logo um Clunk e um Dominion, cara. Então o que que significa isso? A gente fechou a noite com clássicos que a gente ama. E a gente volta aquele papo que a gente troca com uma ideia direto. Não tem que chegar. Da gente jogar sempre aquilo que a gente gosta de jogar e não ficar no tempo sem jogar o que a gente gosta. Ficar focando só nas coisas longas que vêm chegando. Então a gente conseguiu jogar três rodadas do Eleven hoje. Se inscreve no canal. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até o próximo Na Pista. Tchau.